O crime ocorreu na Associação dos Empregados da Seron, no bairro Embratel, em Porto Velho. Guilherme, de 20 anos, foi atacado a facadas pelo atual de sua ex-namorada, identificado como Bruno. De acordo com a ocorrência, Guilherme estava na festa quando encontrou a ex-namorada. Em dado momento, a vítima não permitiu que a mulher fosse embora com Bruno. Foi aí que começou uma discussão. O suspeito foi até o carro, se apossou de uma faca. Ele voltou na festa e desferiu um golpe nas costas de Guilherme. Após o crime, o suspeito evadiu-se do local. Já a vítima foi socorrida por populares e levada para o Hospital João Paulo II. A Polícia Civil investiga o caso. As imagens são de Osinaldo Alencar e João Silva para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.